A casa é sua, um toque a mais. Cultura em TVC. Pois é, já estou aqui com a convidada do dia, Ana Paula Tomé Maia, que eu levei bronca, né? Ana Paula Tomé Maia. Então, pronto, está aqui o nome. Ana, vamos contextualizar o pessoal de casa, porque hoje a gente vai falar sobre museus, espaços culturais. Maria Fumaça, na semana passada, foi um grande avanço aqui na nossa cidade. O que você, como arquiteto urbanista, tem de consideração a respeito disso para Três Lagoas? Boa tarde. Boa tarde, Tati. Boa tarde, pessoal que está em casa. Eu fiquei muito feliz com esse processo que a prefeitura está passando ali na região da antiga ferroviária, né? Da ferrovia. Eu até trouxe, Tati, o meu livro de trabalho de conclusão de curso. Ó, pessoal, em 2016, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre essa área da cidade, onde eu requalifiquei, através de um projeto, né? Uma coisa teórica para a apresentação da minha formatura, mas apresentei possibilidades para aquela região. E o foco eram atividades culturais, de lazer e etc., para a nossa população. Então, eu adorei que isso tomou força agora. Era um processo muito longo mesmo, cheio de burocracia. A gente sabe, né? Que tem toda um... Muita coisa por trás antes de um projeto sair do papel. Mas, uma das coincidências entre essa minha proposta, lá em 2016, na faculdade, com o que está acontecendo agora, é o uso daquela parte ali da ferrovia, propriamente dita ali, da estação, de ser o departamento de cultura. E foi lá que eu conversei com o diretor de cultura de Três Lagos. Pois é, exatamente. Inclusive, a Ana, como você disse, foi para lá, conversou com o diretor de cultura, o senhor Eriksen Plesley. Vamos conferir essa entrevista, porque ele traz alguns dados, alguns relatos, até uma avaliação sobre esse momento que Três Lagos, culturalmente, vem atravessando. Vamos acompanhar. Boa tarde. Nós estamos aqui com o diretor de cultura, Eriksen Plesley. Eriksen, foi um sucesso, né? Essa exposição, que durou dois dias, da Maria Fumaça. O que vem depois disso? Olá, boa tarde. Foi um sucesso a inauguração da Maria Fumaça. Foi um marco para a nossa cidade. E na sexta-feira mesmo, nós tivemos aí vários visitantes. Nós ficamos abertos até às 18 horas. E no sábado, das 8 às 17 horas, nós ficamos aqui, recepcionando aí ex-ferroviários, ex-trabalhadores da rede ferroviária, ex-foguistas, ex-maquinistas, parentes e ex-trabalhadores da rede ferroviária Federal Sociedade Anônima, a antiga Noroeste do Brasil. Então, o que nós esperamos para esses próximos tempos? É um marco na gestão do prefeito Hans Guerreiro, que tem essa sensibilidade, né? Da recuperação e resgate da identidade cultural, do patrimônio histórico de nossa cidade. Então, a Maria Fumaça está aqui para todos visitarem. Todas as sextas e sábados nós estaremos aqui abertos. E nós estendemos esse convite para todos vocês aí de casa. Então, tem mais coisas por aí. Está sendo restaurado aqui agora o galpão da NOB, onde será um equipamento de cultura, na qual nós iremos realizar apresentações, um teatro propriamente, vamos dizer. Ele mesmo mencionou aqui, em sua fala, que nós estaremos realizando aí a restauração de dois vagões, um para o museu e outro para os artesanatos, né? A Associação de Artesanatos. E demais ações aí nós veremos daqui para frente. Que legal, Erickson. Então, tem muita coisa vindo por aí no Departamento de Cultura. Eu, como fazendo parte da população de Três Lagoas e como arquiteta e urbanista, fico muito feliz, porque o meu trabalho de conclusão foi sobre essa área, a requalificação aqui dessa região da estação ferroviária, né? Da antiga Noroeste. Então, eu fico muito feliz com isso. E agora uma pergunta, como arquiteta, eu quero te fazer. Você não acha que demorou para Três Lagoas ter uma área cultural fomentada? A cidade já tem um porte que permitiria ter museus antes desse momento que a gente está vivendo agora. O que você acha? 106 anos de história. Agora é o grande momento de Três Lagoas apostar na cultura e estimular a sua população? É, realmente, como eu havia já dito, é a sensibilidade do prefeito Angelo Guerreiro em demonstrar esse resgate da memória, a cultura que foi cultivado no passado pelos trabalhadores, os imigrantes, os engenheiros que vieram para Três Lagoas e apostaram na cidade como um dos empreendimentos da rede ferroviária que chegou rasgando nas cidades. E Três Lagoas não foi diferente. Três Lagoas foi arquitetada e projetada pela Companhia Machado de Mello já nos anos 1911. Temos a primeira planta, então ela foi projetada. Então, está aí a sensibilidade do nosso prefeito Angelo Guerreiro, em apostar nessa cultura, nesse resgate desse patrimônio histórico, na preservação da nossa memória, preservação do que nós temos de construído. O passado se faz presente em todo momento, porque o passado foi construído para chegar até o presente. E isso é bastante importante, a gente ter essa visão, assim como o nosso gestor prefeito Angelo tem essa visão. Porque não é só pensar na saúde, não é só pensar na estrutura, não é só pensar na educação. Você vê as escolas recuperadas, as creches recuperadas e agora esse potencial cultural que nós temos na nossa cidade. Eu fico feliz, obrigada por receber a gente aqui. E Três Lagoas agora vai viver uma nova fase, que é esse estímulo à cultura. Está tudo muito bem feito, a parte de pintura, carpintaria, a recuperação da Maria Fumaça, né? Vocês fizeram uma campanha publicitária muito interessante, que pegou a cidade inteira. E é isso, muito obrigada. E é isso, pessoal. Às sextas e sábados, a Maria Fumaça vai estar aberta para visitação. Muito bem, às sextas e sábados, Maria Fumaça aberta para visitação. Como é que foi a experiência de repórter? Repórter por um dia, Ana? Muito inédito, mas acho que deu tudo certo, né? Muito legal, muito bom. Você, dona desse quadro, está me saindo melhor que a encomenda, vou falar, viu? Ana, agora, trazendo para você a provocação que você colocou para o Ericksen no bate-papo, mas agora eu quero você, como arquiteto urbanista, demorou para Três Lagos conquistar um espaço cultural, conquistar um museu. A gente está vendo agora, pouco a pouco, passos sendo dados 106 anos depois. Qual que é a tua avaliação? Olha, Tati, eu acho que toda cidade, né? Ela tem o seu amadurecimento, de acordo com o seu tempo, e as pessoas, com isso tudo, vão sentindo as necessidades de ter esses equipamentos públicos de lazer, que são museu, cinema e etc., dentro da própria cidade. Porque é comum a gente ir para outras cidades e visitar esses locais, né? E fiz uma pesquisa para pontuar alguns aqui do estado, mas eu acho que o Três Lagos demorou um pouquinho, sim, mais antes tarde do que nunca, e a gente tem um super ponto de partida, que é a área da ferrovia, que dá para tomar muitos caminhos aí, junto com a feira que vem inaugurando ainda esse semestre. Então, eu acho que antes tarde do que nunca, e a população cada vez se envolva mais com esse setor da arte, porque a arte tem o poder de mudar o mundo, de abrir a cabeça das pessoas, então, acho que antes tarde do que nunca. E você não perguntou, mas a minha opinião, eu acho que o local é muito apropriado, porque a cidade nasce ali nos trilhos, realmente, a história do nascimento de Três Lagos é nos trilhos da ferrovia, então, é muito apropriado. Sim, ali teve um desenvolvimento econômico e cultural também, né? As pessoas que vinham e voltavam através do trem. Então, eu acho que nós vamos viver um grande momento agora, com esse olhar sensível, como o Erickson disse, da gestão atual. E que você vai voltar para falar para a gente também, quando a gente tiver esses espaços inaugurados. Mas, enquanto Três Lagoas não tem, nesse meio tempo, a gente vai falando das cidades vizinhas aqui do nosso estado, que já foram contempladas com espaços culturais como esse. A Ana separou três museus, a gente começa pelo primeiro deles, vamos colocar na tela, que é qual, Ana? É o... em Campo Grande, tá? Fica no Parque das Nações Indígenas, acho que esse é o nome do parque. E esse museu, o interessante dele, é que ele trouxe o impulso aqui para o estado de poder olhar para a arte local, né? Para as nossas... para a nossa região e divulgar essa produção artística daqui. Respeitando, valorizando essa diversidade que nós temos. Então, eu fico muito feliz que é na nossa capital e está trazendo essa consolidação da nossa... do nosso povo. Que é o Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul. Isso. Salve engano, é o museu de maior notoriedade no estado. É, ele foi inaugurado em 2002. Então, eu acho que pela minha pesquisa, eu não conheço pessoalmente, mas pela minha pesquisa, ele é um museu bem completo, assim, e bastante importante para nós. Legal. Temos um segundo museu que, se não me engano, também está na nossa capital. Isso, que é o Museu das Culturas Dom Bosco. Ele tem um foco um pouco mais das ciências naturais e também conta a questão dos índios na nossa cultura aqui do Mato Grosso do Sul, como vocês podem ver nas imagens. Então, representa tudo isso aí que a gente é, a nossa raiz. Ana, esse é um pouquinho mais antigo, né? Inaugurado em 27 de outubro de 1951. Isso. E aí, os usos, né? Às vezes, o museu é muito normal também ir mudando as exposições, mas também tem as exposições fixas. E é isso. Parece ser bem interessante também, como vocês podem estar olhando aí no vídeo. Bacana mesmo. E o terceiro que você separou para a gente, que, curiosamente, é de uma cidade menor que Três Lagoas, mas que já está na frente nesse aspecto, que é o Museu de História do Pantanal, lá em Corumbá. Isso, lá em Corumbá, que é dentro de um prédio que foi construído em 1876, mas passou por uma reforma para poder receber as instalações de um museu, que foi em 2006 isso. E quem visita esse museu consegue conhecer um pouco mais desse homem pantaneiro, mais daquela região. Ele tem esse foco, né? Para mostrar a chegada desse povo nessa região e etc. Que legal, que bacana. Ana, eu espero muito em breve você vir mostrando para a gente o que o museu em Três Lagoas tem para oferecer para a comunidade, o que essa região, lá nas proximidades da área da ferrovia, tem para oferecer para o Três Lagoas e para quem mora aqui na cidade vizinha que queira visitar também, né? Claro. O grande avanço que a gente está dando. Obrigada, Ana. Na semana que vem você tem encontro marcado aqui comigo. Não se esqueça toda quarta. Obrigada, Tati. Foi um prazer mostrar a Maria Fumaça. Como eu disse antes, vou deixar aqui um recado para o pessoal de casa. Às sextas-feiras e aos sábados vai estar aberto para visitação lá na Maria Fumaça. Quem quiser é só chegar lá. Só chegar. Vai de máscara, com todos os cuidados e faça a sua visita. Obrigada, Ana. A gente vai para o intervalinho e daqui a pouco tem Mari Help. Já, já. Não sai daí.